Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui produzido no canal. Eu quero agradecer a atenção de vocês e hoje eu quero falar um pouquinho a respeito de uma propriedade que é interessante para os programas de modelagem 3D e principalmente aqui no Blender 3D. Vai permitir a gente criar efeitos de gravidade junto a objetos, seja com físicas, seja com partículas e veremos como isso é prático para a gente fazer esse tipo de orientação gravitacional. Eu tenho certeza que muitos de vocês já devem ter estudado sobre a gravidade e talvez tenham ou não saudade do seu professor de física falando sobre a grandeza, que é responsável por definir o peso de um corpo sendo atraído por um outro, pode ser uma superfície ou outro objeto que o provoque. Nós sabemos que a força de gravidade terrestre aqui tem um valor de 9,8 metros por segundo ao quadrado. E para a gente entender como é que funciona essa gravidade aqui no programa, se dermos um player, vejam que esse objeto não tem uma animação aqui física nem de partícula para provocar o efeito. Mas se nós voltarmos nossa atenção para essa guia de propriedades aqui chamada Cine Properties, vocês vão ver que nós temos uma aba exclusiva chamada Gravity, que é a gravidade. Ela está habilitada. O que isso quer dizer? Eu vou abrir aqui com a setinha. Vocês vão ver que no eixo XYZ, nós temos valores que significam o valor definível da gravidade terrestre. Vocês vão ver que no eixo Z, nós temos uma gravidade negativa de menos 9,8 metros por segundo ao quadrado. Está dizendo que esse objeto vai cair no sentido contrário à seta indicativa que representa o eixo Z. Vocês estão vendo aqui o eixo Y, que é a linha verde, e o eixo X, que é a linha vermelha. Mas não estão vendo o eixo Z, porque na inicialização do programa ou na instalação, ele vem oculto. Então, para a gente poder habilitar esse eixo que representa essa altura, nós vamos ter que vir aqui nessa guia denominada Overlays, e vamos habilitar aqui em Axis a opção Z. E agora vocês vão ver que existe uma linha que representa o eixo Z. com essa gravidade que está estipulada aqui. Como é que eu poderei perceber isso? Se eu vier aqui e der um player, simplesmente não tem animação. Então, eu poderia agregar nesse objeto aqui uma força física. Nesse exemplo, eu vou usar aqui o Red Body, que são os corpos rígidos. Vou deixá-lo com a condição ativa, vou deixar ele com a massa de 1 kg, não vou mexer em nada. Agora, se eu voltar a minha atenção, veja que dando o player, o objeto, ele tende a cair, porque existe a força de gravidade que está estipulada justamente aqui nessa guia, em Sene Properties, dando ao eixo Z um valor negativo de menos 9,8 m por segundo ao quadrado. Se eu habilitar aqui o transformador, notem que a setinha está apontando para cima. Então, tudo que vier aqui do centro para cima, eu estaria fazendo um efeito no sentido dessa direção aqui da seta. Tudo que vier com um valor negativo, que é daqui do meio para baixo, eu estarei fazendo o efeito do objeto caindo nessa direção. É o que nós estamos vendo aqui. Eu estou usando um valor negativo da força gravitacional, que é menos 9,8 m por segundo ao quadrado. Se eu quiser que essa gravidade seja positiva, basta eu tirar o valor negativo aqui e deixar com o valor positivo. Dando o player, observe que a gravidade se reverte. Vou usar o screw aqui para afastar. E o objeto, em vez de cair, sobe, porque em Z eu estou usando o fator 9,8. Agora, se eu quiser diminuir essa velocidade, fazendo com que ele caia com mais lentidão, eu não precisaria utilizar aquele valor da força terrestre. Eu poderia usar aqui nesse exemplo um valor menos 3 m por segundo ao quadrado. Observe que quando eu der o player, o objeto cai lentamente agora. Se eu uso um fator positivo aqui em Z, dando o player, em vez de cair, ele sobe. Eu posso fazer somente na direção do eixo Z? Não. Notem que eu tenho aqui três eixos. Qualquer valor que eu estipular aqui para cada eixo, eu estarei alterando a direção com que o objeto se comportará no efeito da gravidade. Então, se eu quiser zerar o valor aqui em Z e quiser que o objeto ande no sentido positivo do eixo Y, eu uso em Y um fator positivo de 3. Agora, se eu der o player, veja que o objeto só anda para o eixo Y. Ah, mas se eu quisesse que ele andasse tanto para o eixo Y como para o eixo X, eu poderia também estipular um fator aqui positivo de 3, ou qualquer valor que vocês definirem, para o eixo X. Olhem que o objeto vai se movimentar de forma diagonal entre os dois eixos. Então, vamos zerar essas forças aqui. Para quem está utilizando o ReadBody, vocês vão ver que existe aqui, no ReadBody, em CN Properties, a opção chamada ReadBody Word. No caso do ReadBody, para a gente modificar a gravidade sem ser por aqui, a gente pode abrir a guia chamada ReadBody Word, usar o scroll do mouse para rolar, e vocês vão ver que existe uma guia chamada Field Weight, que são os pesos de força. Então, se eu selecionar e abrir essa guia, vocês vão ver que existe aqui também a opção de gravidade. Um, eu torno a gravidade possível. Zero, eu anulo a gravidade, independente de mexer aqui em cima ou não. Então, se eu deixar em zero aqui, o objeto fica estático. É a mesma coisa que eu zerar todos os valores aqui de cima, ou desabilitar essa guia chamada Gravity. Então, se eu deixar um valor aqui de menos 9.8, como no início, agora, se eu voltar à animação, perceba que a gravidade vai funcionar. Se eu desabilitar aqui também, a gravidade não vai funcionar. Mas, se eu não quiser mexer nessa gravidade aqui embaixo, eu posso simplesmente desabilitar a opção Gravity também. Se eu desativar a gravidade aqui, voltando o play, o objeto não tem movimento aí na área principal. Se eu selecionar para o objeto aqui um efeito de partículas, e aplicar nele um sistema, esse objeto vai emitir uma diversidade de partículas a partir do seu volume aí, das suas faces. Mas, notem que as partículas não estão caindo. Por quê? Porque eu anulei, em SeneProperty, a gravidade. Se eu habilito a gravidade, como existe um fator negativo em Z, o que vai acontecer é que as partículas e o objeto vão cair. Agora, se eu excluir a física ReadBody do objeto, eu vou vir aqui na guia de física, excluir o ReadBody. Dando o play, vocês vão ver somente as partículas caindo e o objeto estático. Eu posso selecionar a propriedade Partículas. Aqui, vocês vão encontrar também um campo chamado Field de Weights. Então, abrindo ele, em Gravity, se eu colocar o fator zero e tentar fazer as partículas se movimentarem, elas vão estar se movimentando e você vai me perguntar, cadê a falta de gravidade aqui? Bem, não existe porque existem outras forças, além da gravidade, que estão interagindo no efeito de física. Essas forças estão fazendo esse efeito de movimentação que vocês estão vendo. Porém, as partículas não estão caindo. Mas, se eu deixo o valor em 1 ou 1 valor acima de zero, as partículas começam a pender para aquele fator que eu determinei justamente aqui, pessoal, na guia Senne, em Gravity, no eixo Z, ou em qualquer eixo que eu tenha feito. Se eu quiser que essas partículas andem somente para o eixo Y, eu posso zerar o fator aqui de Z e chegar em Y, colocar um fator de velocidade maior. Vou deixar aqui em 15 metros por segundo. Veja o que é que vai acontecer. As partículas aumentam a velocidade e correm no sentido da direção do eixo Y. Então, assim funciona a gravidade junto ao Blender, que é imprescindível para os efeitos de física e de partículas que aqui se encontram. Espero que vocês tenham entendido e que possam experimentar isso aí de forma bem prática. Agradeço a atenção de cada um, o apoio que tem dado aqui junto ao canal. Até a próxima.